Oi gente então tá aqui ó nossa plaquinha aí ó RX 6500 XT resolução 1080p tá bom vamos na parte qualidade ao jeito que eu deixo aqui ó eu deixo aqui normal resto o é tudo alto os dois aqui antes ótimo e qualidade de partícula o resto eu desativo tudo gente vamos lá galerinha e marca um ponto de aterrissagem soldado tá aí galerinha aqui ó que nós estamos gravando a gameplay então a gente ainda tá usando mais da placa tá bom mas tá aí galera lá ó 62 graus vizinho só aquele batendo 80 60 70 FPS acabe com todos os álbuns na ó e não dá uma mexida aqui nessa qualidade da peixão aqui que ela tá meia baixo tá feio e aí 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 o contrato iniciado acaba logo é uma gargaladinha mão a gente sobre aquela caixa de suprimentos localizada avance para pegar E aí tá dando as gargaladinhas feio aqui, deixa eu vamos ver aqui, o que que eu posso mexer aqui pra nós melhorar vante aliado no céu, atrás deles, esquece o contrato, já era, entrega de armamento a caminho, uma equipe inimiga tá caçando você, não deixa, tá bonita vamos ver aqui, aí bacana galera, olha lá, 63 graus a plaquinha, 809 sem FPS, e não ativeu o V-Sink hein galera então vamos lá, a plaquinha tá aí ó, 100, passando do 100 FPS, mas a gente vai ver agora ela baixando natação do infantarinho vante inimigo ativo aí galera, a plaquinha tá com muita qualidade hein vante inimigo ativo tem um contato aqui então tá aí galerinha, tá se mostrando muito bem, igual eu tô falando pra vocês, estão fazendo gameplays, querido ou não? tá mais pesado ainda armamento indo pra sua direção vante inimigo ativo tem só 25 voo pra nova zona segura, o gás tá se aproximando o alvo parece hostil o alvo parece hostil tá vendo aí gente, ó, muito estável mesmo né com o alvo o alvo de espantaria habitado tô surpreso com a qualidade dessa plaquinha aqui gente tô na mira dele O alvo parece hostil O alvo parece hostil Cancela a solicitação Inimigo aqui, inimigo avisado Movimento aqui Alvo derrubado Permita a lançada Está aí, gostei muito da plaquinha Tem uma plaquinha já Pode ver que está rodando aí tranquilamente 1080p Está tranquilo Levando ali 80, 90, 95% do uso Até 97% dela Está batendo ali 3 pontos Quase praticamente os 4 giga dela Movimento aqui Você está de volta, soldado Volta a nova zona segura O gás está se aproximando A estação de compra foi ajustada Indo para suas coordenadas Eles estão mirando em mim A investigação acabou Os preços voltaram ao normal Ataque de dispersão Aliado chegando Contato com a infantaria Eliminado O gás está bem na sua cola Você pode pegar Aquilo ali Então está aí, gente Plaquinha Mostrou muito eficiente O gás está bem na sua Inimigo avistado Inimigo avistado Volta a nova zona segura O gás está se aproximando Eles estão mirando em mim Inimigo entrando na área Não abertura no céu Alguém tem blindagem extra? Blindagem bem ali Alguém tem blindagem extra? Alguém tem blindagem extra? Alguém tem blindagem extra? Já está chegando Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Não estamos todos aqui É acupar na zona segura Fui atingindo Tipo, avistada Qual estou bem? Está aí, gente Plaquinha aí Se mostrou muito bem 4 vidas Tendem ver Se eu não estivesse fazendo A gameplay Ainda consigo aumentar mais A qualidade dela no jogo Tá bom? Galera, então esse é o nosso vídeo, Deus abençoe sua vida até o próximo vídeo e ajude o canal do Prómodo Guilherme, tá bom?